O diplomata português havia informado que os consulados portugueses têm registrado aumento da procura de vistos e defendeu que isso acontece na sequência do Acordo de Mobilidade da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa. Para esta diplomata, o Acordo de Mobilidade é um passo gigante para a Cplp, mas adiantou que ainda há questões a afinar e que ainda é cedo para avaliar os resultados da medida. João Cravinho, que a falava durante uma visita a São Tomé, um dos países que integra a Cplp, adiantou que o consulado português tem conseguido aumentar muito significativamente ao longo de 2022 a emissão de vistos, mas reforçou também que ainda há questões por melhorar. Na cidade da Praia, uma empresa externa tem colaborado com os serviços da Embaixada de Portugal em matéria de vistos nacionais. Entretanto, sem gravar entrevistas, alguns requerentes disseram que os serviços têm decorrido na normalidade, mas outros têm uma posição contrária, criticando sobretudo a questão do atendimento e a organização. Como é o caso desse outro requerente que não quis gravar entrevista. O mesmo adiantou que, em termos de atendimento e organização, essa empresa deixa muito a desejar. Quando o assunto é agendamentos para entrega de vistos à referida empresa, que são feitos exclusivamente através do site, o requerente denunciou que este tem sido muito lento e com alguns erros. E chama atenção para uma maior articulação entre a Embaixada Portuguesa e essa empresa, no sentido de evitar constrangimentos, como a que citou relativamente à organização da documentação, sendo que registou situações em que a empresa dispensou o requerente de um determinado documento, alegando ser desnecessário, mas que, no entanto, trata-se de um dos documentos exigidos para a emissão do visto. Tentamos aceder à empresa para contactar o responsável da mesma, no sentido de esclarecer as reclamações, mas o funcionário que controla o acesso das pessoas não permitiu a nossa entrada e, depois de alguma insistência, o mesmo se mostrou ter encaminhado a nossa solicitação, mas, na sequência, veio adiantar que o responsável não se encontrava de momento. Vale referir que o atendimento é uma questão importante porque interfere diretamente na perceção que o público-alvo tem sobre uma determinada empresa e o seu serviço. De recordar que o acordo de mobilidade entre os Estados-membros da Cplp foi assinado em 17 de julho de 2021, em Luanda, durante a 13ª Conferência de Chefes de Estados e do Governo da Cplp.